Fala jogador, fala jogadora, melhor ainda, fala investidor, fala investidora, aqui é o Bruno Leal, do Brinho Wolf. Eu gostaria de mostrar para vocês algo excepcional que ocorreu ontem dia 7 de abril de 2022. Nós mandamos em nosso grupo VIP nada mais, nada menos que 316 wins. 316 wins. E vou mostrar para vocês como isso se deu, tá? Beleza, começamos com corrida de cavalos. Repare, a maioria das corridas foi bem sucedida. Quando você tem aqui um cavalo chegando em primeiro, são 3 wins, tá? Porque nós apostamos que ele vai chegar entre os 3, que ele vai ser o primeiro ou o segundo e que ele vai ganhar. São 3 apostas num só jogo, vamos dizer assim, numa só corrida. Então aqui são 3 wins, aqui ele chegou em terceiro é um win só, aqui ele chegou em primeiro são 3 wins, tá? Se ele tivesse chegado em segundo, como aqui por exemplo, seriam 2 wins, tá? Show de bola. O que mais? Começamos aí as nossas entradas no futebol virtual, com um combo, vamos dizer assim, over 2,5 mais ambos marcam, tá? O lobozinho que é o símbolo do grupo é quando dá green, coraçãozinho é quando bateu ambos marcam, e o tubarão, né, o querido e amado over 3,5, né? Então o primeiro tubarão tá aqui, na hora 17 a gente aperfeiçoou essa entrada, colocando o over 1,5 como proteção, tá? Aqui bateu o over 1,5, ambos marcam, over 2,5 e o tubarão over 3,5. Aqui também, aqui bateu o over 1,5 e over 2,5. Tem o under 2,5 também que bateu, algumas entradas alternativas que visam aí a alavancagem de banca, né? Mandante vence, libera o tempo ou dá empate, time da casa faz um gol pelo menos, e aqui uma entrada nova, tá? Placar exato no primeiro tempo, 0x0, 1x0 ou 0x1. É um mercado que nós acertamos 100% ontem, tá? Os queridos bingos do greenwolf, que seria o under 2,5, ambos não marcam, gols exatos, under 1,5, under 1,5 e as moedinhas no intervalo, placar exato no intervalo, né? Bateu tudo, Speedway, 5 entradas, 5 greens, futebol real, 2 entradas, 2 greens. Então em uma hora de operações foram 53 greens, 46 do futebol virtual, 5 no speed, 2 no futebol real. Fomos para a segunda hora, maravilhosa, repare aqui, 3 tubarões, 3 over 3,5, 4 over 2,5, 5 ambos marcam, tá? Under também bateu tudo, placar exato bateu tudo, o bingo também maravilhoso, o under 1,5 foi 1x0 o jogo de cara, Speed, um green e um redzinho, tá? Então 80x0 até então, 6x1 no speed, 2x0 no futebol real. Mais uma hora, mais 2 over 2,5, mais um tubarão, placar exato no primeiro tempo, 100%, o mandante vence no primeiro tempo ou dá empate, 100%, Bingão do under, também green, speed green, e essa entradinha aqui no futebol real deu red. Então 98x0 no futebol virtual, 7x1 no speed, 2x1 no futebol real, aqui no beisebol 1x1, tá? Os Brewers perderam, enquanto que os Cardinals venceram, enquanto que a expectativa de todos era o contrário, né? Que os Brewers tivessem vencido e os Cardinals tivessem tido uma vida mais difícil, né? Em seu jogo. Eu havia prometido 100 greens, em apenas 2 horas e meia já havia entregue os 100 greens, né? E aí, como estávamos às 3h24, aí, às 4h28 da tarde, né? Estava cedo ainda, ó, por que não 200, né? Vamos tentar 200 greens? Vamos tentar 200 greens. Continuamos aí a nossa jornada. Mais um tubarão aqui, tá no... Over 2,5, over 3,5. Under 2,5, infelizmente um red, acontece, faz parte. A gente mostra o red também, tá? A gente não oculta o red. Cautela, gestão, sempre fundamental. E mais vários greens aqui no virtual. 2x1 no speed, faz parte também o redzinho no speed. Não é o que a gente quer, a gente analisa o máximo que a gente pode para evitar o red, porém, ele pode acontecer também. Então, 109 a 1 no virtual e 9 a 2 no speed. Hora 21, hora sensacional, ó. 1, 2, 3, 4, over 2,5 com 3 tubarões. 3 over 3,5. E aqui é o reverso, né? Under 3,5, under 2,5, under 1,5 e under meio. Seria o 0,5, né? E o ambos não marcam. Aqui na Euro 11, sensacional. Bateram as 5, né? Foi 0,0 o jogo. Under 3,5, ambos não marcam. Under 2,5, under 3,5 e under meio. Sensacional. 5 greens em um jogo só. Na Premier 09, a mesma coisa, tá? 5 greens em um jogo só. Na Euro 20, foi 2 a 0, 2 a 1, se não me engano. Faltou aqui o ambos não marcam. E faltou também o under 3,5, que vieram na rola seguinte. A mesma coisa aqui na Premier 36, 39. Um red inacreditável, tá? Esse red aqui é de red que não tem explicação, tá? A bete que quebrou vários padrões, todos os padrões possíveis e imagináveis. A bete quebrou nesse horário, faz parte, tá? Aqui acredito que o mundo inteiro que entrou em under, tomou o red aí. Não tem explicação esse red, tá? Faz parte. Em compensação, mais um jogo com 5 greens, tá? Terceiro jogo com 5 greens, nessa hora. Na Super 49, também 4 greens. De certa forma, aqui todo mundo teve o red coberto, tá? Então não houve maiores consequências desse red não, embora tenha sido bastante chato ter levado esse red. Faz parte, gente. Não subestimem a bete, que eu falo todo dia. Tá? Um dos times vence o jogo. Uma entrada nova. 100%. Casa vence o primeiro tempo ou dá empate. Uma entrada super segura, tá? Há muito tempo eu não tomava um red. Mais de uma semana. Até mais tempo. Eu teria que ver aqui, a última vez que teve red aqui. Há muito tempo eu não levávamos um red aqui. Faz parte também, tá? A entrada nova no primeiro tempo, 100%. Ok? 172 a 3 no futebol virtual, 38 nos cavalos, 9 a 2 no speed, 2 a 2 no futebol real. Futebol real, eu não gosto de operar muito nele por conta disso, né? Uma trocação intensa. Virtual, então aqui já tem 200 greens, né? 5 da tarde, 200 greens. Então vamos pra 250, por que não? Vamos pra 250. E aí, mais 3 greens no speed, vários aqui no futebol virtual, mais um overzinho, 2 e meio. Tá? Aqui, 4 entradas no beisebol, 2 a 2. 3 na NBA, 3 a 0. 3 no hockey, 2 a 1, tá? Engraçado que sempre os favoritaços é que perdem, né? Aqui as odds menores foram que deram red. Tanto no hockey quanto no beisebol, faz parte. Aqui, mais entradas, tá? Essa aqui foi green também, eu esqueci de contabilizar. O que mais? 203 a 3 já, no futebol virtual, alguns greenzinhos. Essa hora aqui foi magnífica, essa hora, tá? Maravilhosa. Tivemos aqui no over 1,5, 2,5, 3,5, ambos marcam. Marcam, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, over 2,5, 1, 2, 3, 4, 5 tubarões. E o restante, pelo menos aí, o over 1,5 e ambos marcam, tá? Espetacular essa hora aqui. Quem pegou essa hora, com certeza, brincou de forrar. E no under também foi sensacional, tivemos um 0x0, 5 greens em um jogo só. Tivemos um 1x0 também, 4 greens em um jogo só. Aqui também, 4 greens em um jogo só, foi 1x0. Speedzinho, um greenzinho a mais, tá? Chegando aí a 288 greens. Então, por que não chegar a 300, né? Mandamos mais uma horinha. Ok. Over 1,5, 2,5, 3,5, ambos marcam. Mais 2, over 2,5, mais um tubarão. No under, 2, 1 a 0, 4 greens. Placar exato, 100%. Total de 316 greens ao longo do dia. Isso às 10 da noite. Poderíamos ter ido até meia-noite, tranquilamente, chegar a 350. Até mesmo a 400 greens. Havia caixa pra isso, tá? 400 greens. Mas ok, 316 tá bom demais. Foram ao todo 27 over 2,5. 19 over 3,5. Isso aqui é um absurdo, tá, gente? Isso aqui é um absurdo. 24 under 2,5, 12 under 1,5, né? 1 a 0, ou 0 a 1. E 4 0 a 0, né? Sensacional. Gente, isso aqui é um absurdo. Com todo respeito, eu não... Eu tô nesse mercado já há alguns anos. Eu não sei se algum outro grupo free ou VIP no Brasil tem enviado tantos greens quanto eu enviei ontem. Mas greens de qualidade, como esses aqui, ó. Esses aqui são greens maravilhosos, tá? São greens que fazem o cara forrar e forrar gostoso. Esses aqui também, tá? Não é que não sejam bons, não. São muito bons também. Mas é que a galera gosta muito de um tubarão, de um over 2,5, de um 0 a 0, né? De um a zerinho. Placar exato. Poxa. Você acertar 27 over 2,5 e 19 over 3,5 não é pra qualquer um, tá bom, gente? Então, venha pro nosso Vipasso, apenas 50 reais mensais, um valor irrisório, com entradas no futebol real, futebol virtual, speedway, coelha de cavalos, NBA, beisebol, hockey no gelo, eventualmente também no tênis, no vôlei, tá? Então, um valor irrisório. E o Free levou 99 greens e 1 reg no Free, tá? 99 a 1 foi o placar do Free, ok? Eu vou dar um pulinho lá no Free pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, o Free fechou em 99 a 1, tá? Eu mandei várias entradas do VIP no Free, em geral são menos, tá? São menos entradas. Mas, ontem eu tava, enfim, bonzinho. E aí mandei tudo aí de tubarão também pro Freezão, tá bom? Então, gente, o link pro grupo Freezão tá na descrição do vídeo, VIPOM por apenas 50 reais mensais. Tá? Vocês não vão se arrepender desse valor que vocês fazem em um dia. Dependendo, vocês fazem em uma hora, tá? Nessa hora aqui, ó, que eu mandei vários tubarões, vocês fariam 50 reais mole, mole, mole aqui, ó. Nessa hora aqui, você com 1, 2, 3, 4, 5 tubarões, né? E o 0 a 0 aqui também, vocês fariam 50 reais brincando aqui, tá? Então aproveitem esse valor promocional, tá muito em conta, ok? Pra se tornarem aí um VIP do nosso Green Wolf. Obrigado pela audiência. Green Wolf, o lobo do futebol virtual.